Uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Que traz o corpo, a marca, Maria, Maria, mistura, a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Que traz a pele, essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Que traz o corpo, a marca, Maria, Maria, mistura, a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz a pele, essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida Aê, 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 aê Aplausos